Brasil e China ampliam relações. Depois do G20, Lula e Xi Jinping se encontram em Brasília e fecham 37 acordos em áreas como comércio, agricultura, indústria, saúde, educação e turismo. COP29, discussões continuam em Baku, no Azerbaijão, e o Brasil é líder nas negociações sobre os desafios climáticos. Defesa Civil alerta, a partir de 4 de dezembro, novo sistema chega ao sul e ao sudeste do país. E veja também, quase 100% das gestantes que recebem o Bolsa Família fazem o pré-natal. Quinta-feira, 21 de novembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV, lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. O presidente Lula recebeu ontem no Palácio da Alvorada o presidente da China, Xi Jinping, em uma cerimônia marcada por honras militares. Juntos, os líderes firmaram 37 acordos estratégicos que fortalecem as relações bilaterais em áreas como infraestrutura, energia, saúde, cultura, entre outros. Lula e o líder chinês destacaram a importância da parceria para o desenvolvimento sustentável e a paz mundial. O presidente da China foi recebido com honras militares no Palácio da Alvorada. Ao lado do presidente Lula, Xi Jinping passou em revista às tropas e acompanhou a execução do hino dos dois países. A cerimônia também contou com a participação de crianças brasileiras e chinesas e uma apresentação musical. Em seguida, eles se dirigiram para uma reunião restrita e outra ampliada. O encontro também contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros e outras autoridades. Foram assinados 37 acordos em áreas como infraestrutura, indústria, energia, desenvolvimento sustentável, turismo, esportes, saúde e cultura. Na declaração à imprensa, os presidentes destacaram a parceria estratégica entre os dois países. Vamos aprofundar a cooperação em áreas prioritárias como economia e comércio, finanças, ciência e tecnologia, infraestrutura e proteção ambiental. E reforçar a cooperação em áreas emergentes como transição energética, economia digital, inteligência artificial e mineração verde. Com a vontade de não deixar nenhuma hora desperdiçada, vamos trabalhar para que a cooperação prática seja mais profunda e concreta e contribua para a aceleração da modernização da China e do Brasil. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Em 2023, o comércio bilateral atingiu o recorde histórico de 157 bilhões de dólares. O superávit com a China é responsável por mais da metade do saldo comercial global do Brasil. O país também figura como uma das principais origens de investimento no Brasil. Lula também ressaltou que o Brasil tem ampliado sua presença econômica na China, com destaque para o agronegócio e mencionou o projeto satélite sino-brasileiro de recursos terrestres como uma importante cooperação no setor aeroespacial. O presidente Lula afirmou ainda que os dois países querem fortalecer a cooperação em diversas áreas nos próximos anos e citou a sinergia entre estratégias brasileiras e chinesas de desenvolvimento. O presidente Xi e eu decidimos elevar a parceria estratégica global ao patamar de comunidade de futuro compartilhado por um mundo mais justo e um planeta sustentável. Estamos determinados a alicerçar nossa cooperação pelos próximos 50 anos em áreas como infraestrutura sustentável, transição energética, inteligência artificial, economia digital, saúde e aeroespacial. Por essa razão, estabelecemos sinergias entre as estratégias brasileiras de desenvolvimento, como a nova indústria Brasil, o programa de aceleração do crescimento, o programa Rota da integração sul-americana e o plano de transformação ecológica e a iniciativa Cinturão e Rota. Para dar concretude às sinergias, uma força-tarefa sobre cooperação financeira e outra sobre desenvolvimento produtivo e sustentável serão estabelecidas e deverão apresentar projetos prioritários em até dois meses. Lula e Xi Jinping defenderam ainda a reforma da governança global e fizeram um apelo pelo fim dos conflitos no mundo. Em um mundo assolado por conflitos armados e tensões geopolíticas, China e Brasil colocam a paz, a diplomacia e o diálogo em primeiro lugar. Agradecer o engajamento no chamado, a ação pela reforma da governança global que o Brasil lançou no âmbito do G20. Os entendimentos comuns entre o Brasil e a China para uma resolução política para a crise na Ucrânia são exemplos da convergência de visões em matéria de segurança internacional. Jamais venceremos o flagelo da fome em meio à insensatez das guerras. A noite, o governo brasileiro ofereceu um jantar ao presidente chinês no Palácio do Itamaraty. O encontro foi o último compromisso de Xi Jinping no Brasil antes de voltar para a China. O último compromisso do presidente chinês em Brasília foi um jantar aqui no Palácio do Itamaraty com autoridades e empresários. Xi Jinping e Lula ampliaram os acordos de cooperação e relações comerciais entre os dois países. Maior parceiro comercial do Brasil há 15 anos, a China também é um dos principais investidores do país. Ano passado, a corrente de comércio atingiu o recorde de 157 bilhões e meio de dólares, com exportações brasileiras totalizando mais de 104 bilhões de dólares. De janeiro a outubro deste ano, o intercâmbio entre os dois países foi superior a 136 bilhões de dólares, com mais de 83 bilhões de dólares em exportações do Brasil. E hoje, no Palácio do Planalto, o presidente Lula participa da cerimônia de divulgação do programa de otimização de contratos de concessão de rodovias. À tarde, ele se reúne com representantes dos setores de atacado e varejo. Veja a seguir, propostas culturais vinculadas à Lei Rouanet batem recorde este ano. A gente mostra os detalhes já, já. Estamos de volta, vamos falar de COP29, porque as discussões continuam lá em Baku, no Azerbaijão, e o Brasil é líder nas negociações sobre os desafios climáticos. Na reta final da COP29, o Brasil assume o papel de liderança para destravar as negociações e chegar a um acordo especialmente em relação ao financiamento de ações contra as alterações climáticas. O presidente da COP29, Mukhtar Babayev, formalizou em Baku, no Azerbaijão, no início da semana, um pedido de apoio ao Brasil e ao Reino Unido para mediar as discussões. Negociadores brasileiros e britânicos foram convocados para facilitar o diálogo entre quase 200 países. Além de futuro anfitrião da COP30 em Belém, o Brasil foi escolhido pela competência da diplomacia em resolver impasses em conferências climáticas. É um reconhecimento da nossa capacidade negociadora. Eles acharam que seria uma boa ideia esses dois países ajudar a encontrar o equilíbrio final das decisões. São uma série de decisões, algumas interessam mais a umas partes, a outras as outras, e nós vamos tentar equilibrar que todos tenham as decisões que querem levar dessa COP. A convocação dos mediadores especiais sinaliza que ainda há muito o que se resolver antes do documento final da COP29. A resposta que as delegações queriam na cúpula das 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia, realizada no Rio de Janeiro, foi dada. A declaração política final reconheceu a necessidade de ampliar os investimentos em ações para combate às mudanças climáticas. O que nós vimos agora vindo lá do Brasil é que os sinais foram positivos. Os 20 países mais ricos do mundo mandaram um sinal positivo dizendo que estão dentro do Acordo de Paris com a meta de evitar que a temperatura aumente mais de 1,5 grau até o final do século e que é preciso aumentar em muito o financiamento climático global que hoje está na ordem de 30, 40 bilhões por ano, sendo que o compromisso estabelecido há mais de uma década atrás era de investimentos desses países ricos nos pobres de 100 bilhões de dólares por ano. Eles só estão destinando algo como um terço. Mas a expectativa aqui é que isso subra para trilhões. E se o Brasil é protagonista nas mesas de negociação aqui em Bacu, no prédio onde está instalada a chamada Zona Verde não é diferente. O Ministério do Turismo montou um estande em parceria com o SEBRAE para apresentar as belezas e os atrativos do país, além de promover debates sobre temas como turismo sustentável. Tudo de olho na COP30 no Brasil. Estamos dando uma provinha do Brasil, do que se pode esperar para o próximo ano, para a COP30, para a COP da Floresta, a COP do Brasil, a COP da Amazônia. Estamos todos de braços abertos, prontos para discutir preservação da natureza, colocar as boas práticas, as boas experiências do governo brasileiro, sobretudo na área do turismo, no ano que vem. Começou esta semana em Belém, no Pará, mais uma rodada do programa Exporta Mais Amazônia da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. O objetivo é fortalecer o desenvolvimento sustentável da região, promovendo negócios que aliem o crescimento econômico à preservação ambiental. A Apex busca estimular a exportação de produtos amazônicos, como açaí, cacau, castanha do Brasil, abrindo novas oportunidades para empresas da região. O programa já gerou mais de 50 milhões de reais em negócios em edições anteriores. E a primeira semana da operação de desintrusão da terra indígena Munduruku, no Pará, trouxe resultados expressivos no combate ao garimpo ilegal. Com 120 ações realizadas, o governo federal aplicou 4 milhões e 400 mil reais em multas e gerou aí um prejuízo para as organizações criminosas de mais de 32 milhões de reais ao desmantelar estruturas e inutilizar o maquinário pesado usado no crime. A operação conta com a atuação conjunta de órgãos como o IBAMA, FUNAI, Força Nacional, Polícia Federal e Exército, além de monitoramento por satélite do Senzipan. As ações também têm impacto positivo na segurança pública, reduzindo crimes em Jacaraicanga, um município na área da operação. O objetivo é proteger o território e combater as atividades ilegais de forma contínua, reforçando o compromisso do governo com a preservação ambiental e a segurança das comunidades indígenas. E o assunto agora é prevenção a desastres. Antes, vamos falar do novo sistema, o Defesa Civil Alerta, que entra aí em operação para os estados do sul e sudeste no dia 4 de dezembro. Antes disso, ainda no mês de novembro, haverá o envio de mensagens de teste para municípios do Rio Grande do Sul e da capital mineira, Belo Horizonte. O sistema de alerta foi criado para avisar a população sobre desastres naturais, como enchentes, tempestades, deslizamentos e outros tipos de emergência. A partir de 4 de dezembro, a iniciativa chega aos estados do sul e sudeste do país. Com a ampliação do Defesa Civil Alerta, moradores dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo vão receber mensagens e avisos sonoros na tela do celular, interrompendo qualquer conteúdo em uso e mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso. Antes da implementação, será realizada uma fase de testes ainda no mês de novembro. Começando no dia 30 de novembro, no Rio Grande do Sul, em 36 municípios. Como colocado aqui, os 36 municípios já estão lá no www.gov.br barra defesa civil alerta, podem ser consultados por todos. Após esse teste no Rio Grande do Sul, em 36 municípios, no dia 1º de dezembro, nós faremos o teste em Belo Horizonte, Minas Gerais, para toda a população. Então, toda a população receberá um alerta no seu celular. Pode estar no modo silencioso, pode estar assistindo um filme. Esse alerta chegará para proteção, segurança, no formato de teste. E depois, no dia 4 de dezembro, a gente anuncia a operação no sul e sudeste do Brasil para 113 milhões de habitantes. Os alertas serão enviados de forma automática para os municípios em áreas de risco e com cobertura de rede 4 ou 5G. A gente já tinha formas de comunicação, de alerta à sociedade, mas esse sistema tem como grande diferencial o fato de que ele não depende de nenhum tipo de cadastro por parte da população. Então, o que a gente tinha antes, de alguma forma, havia necessidade de uma atuação positiva da população para que ela efetivamente recebesse esse alerta. Nesse caso, isso não precisa ocorrer, desde que a pessoa esteja ali naquela região onde está acontecendo o risco ou uma situação, um acidente climático, ela vai receber esse sinal sonoro no telefone dela, independentemente do que ela esteja fazendo. A previsão é que o sistema seja implementado nas regiões norte, nordeste e centro-oeste nos próximos meses. A ideia é que até o ano que vem, todos os estados brasileiros estejam prontos para usar a tecnologia. Não esquecendo que os outros meios de alertas também continuarão, SMS, por meio das defesas civis, por meio de um carro de som, enfim, isso tudo será levado em conta. Levar à população, proteção e segurança. Uma carreta itinerante estacionou no Distrito Federal para oferecer formação em tecnologia para jovens com foco no mercado de trabalho. Vamos ver a reportagem de Márcia Fernandes. Uma sala de aula aparentemente comum, cadeiras, mesa, projetor, computadores. A diferença é que essa sala foi montada dentro de uma carreta, que está estacionada em frente a uma escola do Núcleo Bandeirante, a 20 minutos de Brasília. Lá, estudantes de ensino médio aprendem sobre robótica, montagem e configuração de computadores de alto desempenho e manutenção de celulares. Essas aulas fazem parte da formação oferecida pela carreta digital. O projeto leva capacitação profissional em áreas ligadas à tecnologia, para dentro das escolas, para estudantes a partir do sexto ano do ensino fundamental e o primeiro ano do ensino médio. O projeto piloto é itinerante. A carreta, que está no Núcleo Bandeirante, já passou por outras sete escolas do Distrito Federal. Outra carreta está no Mato Grosso do Sul. Em seguida, elas seguem para outras regiões do país. O Ministério das Comunicações, através do nosso departamento de projetos de infraestrutura e inclusão digital, apresenta um programa mais extenso chamado Computadores para Inclusão, que se insere na utilização de centros de reciclagem de computadores. E o projeto de carreta digital é um complemento, onde você tem uma estrutura itinerante. Apesar de ser um projeto piloto de apenas oito carretas ao longo de três anos, a ideia é estendê-lo para todos os estados da federação. O trabalho é desenvolvido pela Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação, a RBCIP, em parceria com o Ministério das Comunicações e as Secretarias Estaduais de Educação. Os cursos oferecidos são escolhidos de acordo com as necessidades de cada região. Quando concluem a formação, os estudantes recebem um certificado e já podem atuar no mercado de trabalho. Uma vantagem para quem busca emprego e também para quem precisa de profissionais capacitados. Muitos deles já mexem com a área tecnológica, né? Eles já acabam fazendo caseiramente consertos e ajustes nos seus aparelhos e aqui eles estruturam isso de uma maneira mais adequada para incorrer menos erros, vamos colocar assim. Então, nesse sentido, eles saem daqui realmente formados. Não é só uma perspectiva de dar um curso. Eles têm uma certificação formal, né, do Ministério das Comunicações junto com a RBCIP do que eles receberam. Eles têm conteúdos técnicos aplicáveis. Então, isso dá para eles uma formalização para o mercado de trabalho. Nicolas quer empreender no marketing digital e acredita que o curso vai ajudá-lo nesse futuro. É muito importante para agregar tanto na minha pessoa profissional quanto, se caso eu fosse até passar para os servidores da empresa e, se for possível, também ensinar as outras pessoas e ter a minha pessoa também, né, e entender para a minha pessoa também. Já a Isadora quer estudar psicologia, mas sabe que a tecnologia é importante para quem vai seguir em qualquer carreira. O atendimento virtual, ele precisa da computação e eu preciso saber mexer lá para atender os meus pacientes futuramente. O Ministério da Cultura bateu recorde este ano com as propostas culturais vinculadas à Lei Rouanet. Foram mais de 19 mil inscrições realizadas. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com Cláudia Boiunga, que tem os detalhes. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Bom dia a todos, foram 19.129 propostas culturais submetidas à análise para serem beneficiadas pela Lei Rouanet este ano, o que representa um aumento de 40% em relação ao número de propostas apresentadas no ano passado. Até o momento desse total, quase 8 mil propostas foram aprovadas pelo Ministério da Cultura. Criada em 1991, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, mais conhecida como Lei Rouanet, é uma ferramenta criada pelo governo para incentivo cultural no país. A lei funciona a partir da renúncia fiscal de empresas que destinam parte de seus impostos para o fomento da cultura. O processo funciona da seguinte forma. Produtores culturais, artistas e instituições que desejam promover eventos ou produtos culturais submetem suas propostas ao Ministério da Cultura. Aquelas propostas que se encaixam nos critérios da Lei Rouanet são aprovadas e recebem autorização para captar recursos junto aos patrocinadores. Os patrocinadores podem ser pessoas físicas ou jurídicas e são eles que têm até 4% de abatimento no imposto de renda. A expectativa do governo até o fim do ano é de uma captação recorde de recursos de mais de 3 bilhões de reais. Vanessa. Ok, Cláudia. Obrigada pelas informações. Bom trabalho no Rio de Janeiro. Veja a seguir no quadro Brasil contra a Fê, que a gente mostra que é mentira a informação de que o governo federal tem acabado com a isenção de impostos para medicamentos importados. A gente volta já já. Estamos de volta e olha, estamos no mês de novembro, novembro azul, que é um mês de conscientização sobre os cuidados com a saúde do homem e a importância da prevenção do câncer de próstata. A gente lembra que o diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura. Aos 80 anos, Carlos conta que não se descuida da saúde, pratica exercícios físicos e realiza exames periódicos. Eu já passo há mais de 20 anos, comecei mais ou menos com 50 anos. No início tinha aquela vergonha do exame de toque retal, né? Eu, por exemplo, nunca vi meu pai fazer esse exame, nunca vi falar sobre isso. Mas depois é aquele negócio, tem que fazer, vamos fazer. E para alertar os homens, principalmente a partir dos 50 anos, sobre a importância de fazer o exame da próstata, periodicamente é que surgiu o novembro azul, um chamado a eles para cuidar da saúde e evitar surpresas. Apesar de grave, o câncer da próstata, se detectado precocemente, tem cura em 90% dos casos. É o tumor mais importante para o homem. Um em cada três tumores do homem é o câncer de próstata. E essa prevenção, a gente fala que é o ano inteiro, não é só o novembro azul, né? Mas o que a gente sabe também é que o câncer de próstata está aumentando muito pela questão da faixa etária. O homem está vivendo mais, consequentemente, essa é uma doença da terceira idade. A doença causa, em média, 16 mil óbitos por ano. Até 2025, a estimativa é de mais de 700 mil novos casos de câncer de próstata. No tipo de câncer, é responsável por cerca de 67 casos para cada 100 mil homens. O dado mais importante para cuidar da próstata é um exame de sangue, chamado PSA, Antismo Prostático Específico. Um exame fácil, de fácil coleta, e que já nos dá muita informação sobre o câncer de próstata. O exame do toque, cada vez mais, ele está em questionamento, porque quando você consegue sentir o tumor no toque, normalmente o tumor já tem uma formação muito maior. O que a gente utiliza mais hoje é o PSA e tem se divulgado muito a questão da imagem da próstata na ressonância magnética. Hoje existe uma ressonância específica, que você vê toda a próstata com muitos detalhes. Às vezes o toque retal, quando começa a se suspeitar, é importante o exame, não podemos abrir mão dele, mas existem coisas mais avançadas. E quando a doença já está instalada, o SUS oferece tratamentos importantes. 30% dos tumores de próstata já aparecem com o grau de agressividade. E os tratamentos que a gente tem na fase inicial, principalmente o padrão ouro, continua sendo a cirurgia. E o SUS oferece cirurgias hoje avançadas. O Instituto Nacional do Câncer, por exemplo, oferece cirurgia robótica há mais de 12 anos, como cirurgia laparoscópica também. E o outro tratamento para esse tipo de tumor é a radioterapia, que é tão eficaz para os tumores de próstata, muitas vezes, como a cirurgia. Cirurgia padrão ouro. A radioterapia é uma grande opção também, principalmente aqueles pacientes mais idosos. E por falar em saúde, vamos esclarecer que é mentira a informação de que o governo federal tenha acabado com a isenção de impostos para medicamentos importados. Este é o tema de hoje do nosso quadro Brasil Contra Fake. A saúde é um dos temas que frequentemente é alvo da desinformação. Desta vez, circulam mentiras sobre o fim da isenção de impostos para medicamentos importados. Mensagens falsas diziam que o governo não manteria essa isenção, que é tão importante para quem precisa de remédios que vêm de outros países. A verdade é que o governo federal manteve a alíquota zero para medicamentos importados. E isso ficou garantido pela medida provisória número 1271, publicada em 25 de outubro. A isenção vale para medicamentos que são comercializados via plataformas, sites e outros meios digitais, até o valor limite de 10 mil dólares. Essa medida provisória vale até 31 de março de 2025 e garante o direito à saúde para aquelas pessoas que importam medicamentos para uso pessoal. Nesse caso, a cobrança de impostos poderia dificultar a aquisição de medicamentos essenciais para esses usuários. E se você recebeu uma informação sobre o governo federal e ficou com dúvidas se é verdade, acesse a página Brasil Contra Fake. Nesse espaço, o governo desmente fake news e traz informações claras sobre programas sociais e as políticas públicas. Isso aí. Vamos falar do Bolsa Família. gestantes que recebem esse benefício precisam manter o acompanhamento de toda a gestação para continuar no programa. Dados mostram que quase 100% das beneficiárias fazem o pré-natal. Luana tem dois filhos e espera o terceiro. Na casa dela, atualmente, só o marido trabalha. Luana recebe o Bolsa Família desde a primeira gravidez. E para manter o benefício, ela cumpre todas as exigências, mantendo atualizada a carteira de vacinação das crianças e o pré-natal pelo sistema único de saúde em dia. Porque ela sabe da importância de continuar recebendo benefício. Ajuda bem, né? Dá para comprar as coisas de casa, comida, né? Ou para botar dentro de casa. Ajuda bastante. Dados sobre os beneficiários do Bolsa Família mostram que em todo o país, das mais de 574 mil gestantes localizadas pelo levantamento e beneficiárias do Bolsa Família, mais de 99% estão com o pré-natal em dia. Entre as crianças, mais de 98% estão com a vacinação também em dia. Já em relação ao acompanhamento de dados nutricionais, o percentual ficou em 98,81% das crianças. A meta era alcançar pelo menos 80% das gestantes e das crianças. Por fim, foi registrado 81% de acompanhamento das condicionalidades da população beneficiária. A meta era também alcançar 80%. As famílias do Bolsa Família estão tendo acesso ao serviço de saúde e principalmente estão tendo a garantia de um cuidado integral nos serviços de saúde. Então, essa proposta, essa condicionalidade de que as famílias vinculadas ao Bolsa Família sejam acompanhadas pelas unidades de saúde, na verdade, são uma garantia de um direito dessas pessoas, dessas gestantes, dessas crianças que precisam desse acesso e principalmente precisam desse acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde. Para melhorar o acompanhamento das condicionalidades a partir de 2025, a ideia é que haja maior troca de informações entre o Ministério da Saúde e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS. Atualmente, o monitoramento sobre o cumprimento das condicionalidades é feito pelo Ministério da Saúde, que compartilha dados com estados e municípios para garantir a proteção social das famílias em situação de pobreza. Quanto mais conseguirmos que essas informações sejam trabalhadas de forma integrada, mais vamos alcançar também esse objetivo de garantir o direito das pessoas vinculadas ao Bolsa Família. Então, uma iniciativa recente conseguiu já fazer com que as equipes de saúde da família tenham a informação, a partir do MDS, de que em cada comunidade quem são os beneficiários do Bolsa Família. Isso é uma iniciativa recente, tanto do MDS quanto do Ministério da Saúde, para que as equipes de saúde da família tenham melhor essa informação. E cada vez mais trabalhamos na integração dos sistemas do MDS, do Ministério da Saúde, para que todos possam ter essa informação cada vez mais ágil e que isso também permita um melhor planejamento e uma melhor efetivação das políticas públicas. E agora uma última informação, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos adiou a divulgação do resultado final do concurso público unificado, prevista para hoje. A pasta informou que um novo cronograma será divulgado nas próximas horas. Para mais informações e atualizações, basta acessar a página oficial do cpnu.gov.br barra gestão barra concurso nacional. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOB segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal. Muito serviço para você, cidadão. Uma ótima quinta-feira. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.